Bom dia, meus amores! Agora sim, oficialmente começamos o nosso segundo semestre, não é isso? De já quero agradecer pela presença de todos vocês que continuaram com a gente, tá? Ó, muitíssimo obrigada, certo? E vamos de aula, não é isso? Bom, corrigindo, tá? Conferindo aqui, ó, esse, volume 3, tá? É o livrinho, o livro que nós iremos trabalhar, tá certo? É, esses bimestres, de agosto e setembro, certo? Então, pra gente começar, a gente começa lá com o capítulo 7, na página 2 de português, que vai trazer textos, né, assuntos acerca do nosso planeta, tá certo? E aí nós temos a nossa troca de ideias, tá? O que são essas trocas de ideias? Trocas de ideias são perguntas, né, acerca da imagem que sempre tá ali exposta, né, nas páginas iniciais dos nossos, da nossa literatura, tá? E aí ela pede pra que você observe, pra que você analise, tá? Analisar todo esse, toda essa imagem. Essa imagem aí que vocês estão vendo lá na página 2 do livro de português, é o nosso planeta, é o planeta Terra, tá? E aí ele faz uma pergunta, você sabe como é chamada a região destacada em branco? Sem pesquisar, tá bem? Dê uma olhadinha lá, veja o que, veja a imagem e o que é, tá? Tentem responder, sem fazer outras pesquisas, essa região destacada em branco, tá? E aí ele, na segunda questão, ele faz uma outra pergunta, né, que é onde está localizada essa região, tá? Onde está localizada essa região? Terceira, o que você sabe sobre essa região? Que animais você imagina que vivem lá? E quanto às pessoas? Existem pessoas morando nessas regiões? Né, são perguntas que tá aí na nossa troca de ideias. Onde você procuraria informações sobre essa região? Onde? Você procuraria informações acerca dessa região? Bom, meus amores, são essas as perguntas que eu proponho pra vocês com o início, né, das nossas atividades de português. Tá, vamos hoje iniciarmos de modo bem, ainda bem calmo, né? E depois a gente vai dando um impulso maior, tá certo? Acerca das nossas aulas, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de português, vai colocar a data de hoje e vai responder. Primeiro eu quero que você copie, transcreva cada uma dessas questões, tá? Pra o seu caderno, tá certo? E depois, logo em seguida, você responda cada uma, cada uma dessas questões, certo? Ó, beijo grande no coração de vocês. Muito bom estarmos juntos novamente, embora que ainda, né, com as nossas aulas remotas. É isso, pedindo a Deus que tudo se organize, que tudo volte ao seu lugar e que a gente possa estar nas nossas aulas presenciais. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.